Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abatei Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Que Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Que tem uma promissão Pois ainda o louvarei Pois ainda o louvarei Me vai sobrar Eu te louvarei Eu te louvarei Vem eu que bebo Eu te louvarei Eu te louvarei Louvarei teu nome, Senhor